Galera, finalmente acabou a novela dos 30 frames, 60 frames, eu não aguentava, eu não aguento mais falar sobre isso. A galera até fica brava, pô Calil, você só fala de... não é galera, existe a dúvida, né? Existe a necessidade de saber, de falar, eu particularmente, se esse jogo tiver 24 por segundo, eu vou jogar, eu não tô nem aí, tá ligado? Mas a real é que muita gente gostaria de saber e ter certeza como vai ser a performance desse game nos consoles. Bom, num todo ainda não dá pra saber, mas a real é que agora nós temos a certeza se o jogo vai ter 30 cravados, 60 cravados, se vai ser taxa ilimitada, igual foi dito, né? Que seria pros PCs e tal, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, se Deus quiser, pela última vez, porque agora tá desmistificado. Se você não me conhece, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje, dia 5, dia 5 de março de 2024, saíram várias previews de Dragon's Dogma, onde uma galera foi até a Califórnia pra poder testar o game nos escritórios da Capcom e testaram no PlayStation 5. Trouxeram muitas informações, então podem esperar amanhã, depois a gente vai ter bastante coisa pra falar de Dragon's Dogma 2, tá? Mas uma das coisas que, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, até porque a gente cobriu tanto sobre isso, né? E teorias, 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 agora a gente tem a resposta, tá? Dragon's Dogma 2, ele vai ter taxa de frames ilimitadas nos consoles também, tá? Até então, aquela publicação do Itsuno, na qual nós ficamos tipo, tá, ok, mas ele tá falando do quê? Ele tá falando do console? Ele tá falando do PC? Quais são as plataformas, né? A gente ficou com essa dúvida, todo mundo, né? Até então, mas a real é que agora a própria Game Informer trouxe essa informação cravada e acirrada. Obviamente que quando eu jogar esse game, se eu jogar em antecipado, na minha análise vocês não tenham dúvidas que a gente vai falar sobre isso de novo, mas dessa vez confirmando com as minhas experiências, mas eles agora afirmam que após o teste que foi feito lá e sobre o que... E teve até uma entrevista deles particular com o Itsuno e tudo ficou esclarecido, pessoal. Não teremos modo gráfico em Dragon's Dogma, como a gente tá acostumado em todos os outros jogos da Capcom, em jogos atuais pra console, onde nós temos lá modo gráfico, nós temos o modo desempenho, tem até jogos que tem o modo ray tracing, né? Aqui não! Então, em Dragon's Dogma 2, nós teremos um único modo gráfico nos consoles, tá? Não vai ter a opção de você poder definir se você quer frame, se você quer qualidade, não! Tudo vai ser uma coisa só, tá? Vamos lá! Eu vou colocar aqui na matéria pra que vocês possam ver comigo, olha aí! Essa matéria é de hoje, tá? Acabaram de publicar, o Wesley LeBlanc, ele acabou de publicar na GamerInformer, e leiam aqui o que tá escrito, olha aí! Dragon's Dogma 2 tem uma taxa de quadros ilimitadas, mas sem pré-definições visuais ou modos em consoles. Dragon's Dogma 2, a tão esperada sequência da série de RPG de fantasia da Capcom, está chegando, chegando ao PlayStation 5, Xbox Series e PC no dia 22 de março. Visitei a Capcom no mês passado pra jogar o jogo por cerca de 3 horas, e você pode ler as nossas impressões, pipipi, papapó. Mas também falei com o diretor, repito, ó, mas também falei com o diretor Hideaki Tsuno sobre como o jogo deve rodar nos consoles. Sentado no escritório da Capcom, em São Francisco, Califórnia, falando apenas 30 minutos, faltando apenas 30 minutos pra minha entrevista com o Tsuno, eu vi que ele tweetou sobre a taxa de quadros de Dragon's Dogma 2. Especificamente, ele revelou no Twitter, né, que Dragon's Dogma 2 vai ser lançado com uma taxa de quadros ilimitada. Lembra? A gente trouxe isso aqui. Foi um anúncio interessante, considerando que taxa de quadro ilimitada é normalmente algo que todo mundo associa a PC, não ao PlayStation ou ao Xbox, né? Beleza. Mas, com esse tweet publicado, eu aproveitei a minha entrevista como uma... Eu aproveitei a minha entrevista como uma oportunidade pra aprender mais sobre o que isso significa pros jogadores de console. Acontece que Dragon's Dogma 2 não contará com vários modos visuais. Não teremos um modo gráfico e um modo desempenho, como que você pode ver em jogos como o recém-lançado Final Fantasy VII Rebirth, por exemplo, né? Em vez disso, o mais recente jogo da Capcom vai apresentar um modo único que está ativado por padrão. E esse modo também apresenta taxa de quadro ilimitada. Então, é por isso, galera, que... Quando a gente estava assistindo, né? Aquele gameplay da PlayStation... E se hoje vocês pegarem os gameplays da galera que está fazendo o preview igual essa que vocês estão vendo aqui, ó... Essa captura que vocês estão vendo aqui é da PlayStation Axie. Se eu não estiver enganado, é esse o nome. Amanhã a gente vai falar mais sobre eles. Vocês podem ver que não está a 30 cravado. Vai ter momentos do gameplay que o bagulho está muito rápido e vai ter momentos que vai parecer que está um pouco lento ali. Então, aquilo que nós vimos naquele evento no trailer da PlayStation realmente é a realidade do jogo. Em algum momento o negócio vai estar super ultra liso, em outros momentos ele talvez pese e caia um pouco os frames aí. Concordo que não seria o ideal, já que essa taxa de quadro instável... Não sei se eu posso falar isso, mas incomoda muito os olhos. Pelo menos eu, Kalil. Agora eu não sei você. Se você já jogou um game no PC, por exemplo, onde os frames ficam, né? Você sabe que aquilo ali é ruim. É mais legal você cravar a 30 ou cravar a 60. Mas Dragon Dogma no console vai rodar desse jeito, tá? Vai ser variado. Eu espero e acredito que não vá ser lá um bagulho exorbitante e tal. Mas de tudo que eu estou vendo, como vocês podem ver aí esse gameplay e tal... Cara, eu estou gostando muito. O jogo está parecendo para mim muito fluido. E, cara, esse jogo é uma delícia. Ele vai estar uma delícia. O pouco que eu joguei desse game, né? Aparentemente, olhando o que a galera está jogando e está publicando, parece que eu não joguei nada, tá ligado? Porque eu joguei uma hora. Os caras jogaram cerca de três horas a mais, né? Então puderam explorar mais. Vocês podem ver que no gameplay os caras estão usando a lança mística, o arqueiro, né? Então, assim, tiveram uma experiência maior e melhor que a minha. E não deixem de ver os vários previews por aí. Mas fato é que o jogo vai ser desse jeito. Ele não tem modo gráfico, pelo menos até o momento em que essa galera testou no mês passado. Bom, abre aspas. O jogo tem uma taxa de quadro ilimitada. Fecha aspas. E Tsuno me disse, por meio de um tradutor, nosso objetivo é atingir 30 frames ou mais. Isso também vale para consoles. Isso é o Tsuno falando na entrevista pessoalmente com a Gamer Informer. Existem algumas funções que você pode ativar e desativar, mas não existem vários conjuntos de opções que você pode alterar ao mesmo tempo. Provavelmente aludindo às pré-definições visuais vistas nas opções de outros jogos no console hoje. Mas sim, a taxa de quadro será ilimitada para todos os consoles. Só para ter certeza... E o cara achou aquilo tão estranho e tão diferente que ele ainda enfatizou. Olha aí. Só para ter certeza, eu pedi esclarecimento sobre o potencial para vários modos. E fui informado... Vários modos, né? Gráfico e tal. Eu fui informado que Dragon's Dogma 2 tem apenas um modo visual. Então não espere uma pré-definição que priorize o desempenho em vez da fidelidade visual. Ou vice-versa. Galera, é isso, tá? Mas olha aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Tá fluido pra um caramba, tá ligado? O jogo tá lindo. Eu confesso pra vocês, né? Que eu tava e ainda até jogar eu vou ter ainda um medo assim, né? Não sei ainda se, né? Olha que louco esse troll, trasgo, sei lá o que de pedra, mano. Nossa, o que tá rolando de gameplay agora nesse momento na internet? É uma loucura e é uma delícia. E a gente vai absorver tudo isso por esses dias, tá? Podem esperar diversos conteúdos de Dragon's Dogma. Não só por esses dias, mas o mês inteiro. Eu tô doente, eu tô louco. É o jogo que eu mais tô pra poder jogar, pra poder pôr as mãos e começar a fazer conteúdo pra vocês. Então vocês podem esperar aqui série gravada, série em live, dicas, análise, preview se tiver. O que a gente puder falar, eu vou tá falando pra vocês, tá? Então, por hora, está mais que confirmado, tá? Que Dragon's Dogma vai ter taxa ilimitada pra console também. Se quando o jogo chegar nas minhas mãos, eu ver algo diferente de um mês pra cá, vai que os caras mudaram alguma coisa, não sei, né? Mas se acontecer, eu também falo pra vocês. Por hora, é isso. É ilimitado. E pelo que eu tô vendo nesses gameplays, não é ruim isso, tá? Tá muito bonito. Vamos ver. Comenta aí. Espero não precisar mais fazer um vídeo só focando nisso de novo, que eu não aguento mais. Pra mim, essa novela tá encerrada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.